Seguinte, o ministro Dias Toffoli notificou a Procuradoria-Geral da República, o Conselho Nacional da Justiça, a Polícia Federal e outros órgãos sobre uma história bem antiga, mas que em 2024 ainda está rendendo pano para manga o suposto grampo clandestino na cela do doleiro Alberto Youssef durante a Lava Jato, quando ele esteve preso aqui no Santa Cândida, inclusive. A decisão aí do ministro foi baseada em uma petição feita pela defesa de Youssef, que foi um dos alvos e um dos principais nomes, inclusive, delatores da antiga Operação Lava Jato e delator também de outras situações de apurações envolvendo corrupções. Os defensores de Alberto Youssef pediram ao ministro a abertura de uma investigação sobre essa suposta participação do então juiz Sérgio Moro, hoje senador pela União Brasil, no que eles dizem ser a instalação do grampo na cela em que o doleiro ficou preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Então, em razão dessa suposta escuta ilegal, a defesa do doleiro planeja pedir a derrubada dos efeitos da delação premiada pelo investigado. O doleiro Alberto Youssef fechou um dos primeiros acordos de delação premiada do Brasil. Pois é, estava lembrando disso aqui, inclusive, como eu disse que ele não foi só na Lava Jato, porque houve o caso do Banestado, onde, inclusive, o modelo foi desenhado pelos procuradores do Ministério Público, que depois se tornaram a força-tarefa da Lava Jato, mas primeiro aplicado aqui ao caso do Banestado, onde se investigou ali supostas irregularidades, com o dinheiro sendo levado para fora do país através daquelas contas CC5, que apareceram em diversos depoimentos e apurações. E o doleiro Alberto Youssef, que foi tido como um operador desse instrumento à época, desse caso todo, foi quem fechou o primeiro acordo de colaboração premiada. Foi preso novamente durante a Lava Jato, quando celebrou outra colaboração, e aí muita gente chegou a se perguntar sobre credibilidade para fazer um novo acordo. Veja, você fecha ali um acordo de colaboração premiada em um caso de corrupção, esperando que aquela pessoa vá trazer nomes, e ela tem uma série de compromissos na sequência com a questão de seguir, a partir daquele momento, por um caminho da lei, por um caminho da legalidade, aí passa um tempo e ela está em outra operação, fazendo o quê? Entregando de novo os parceiros do crime para tentar ter uma pena mais branda. Então foi muito criticada essa delação do Alberto Youssef, inclusive à época, já porque ele estava ali com figurinha carimbada. Mas a avaliação foi que ele tinha informações muito relevantes sobre como o esquema funcionava. Então, por isso ali, os prós do ponto de vista da investigação eram maiores do que os contras, o fato dele ser reincidente nessa história de dedurar os outros para ter uma pena mais branda, que basicamente é o que traz ali o esquema da colaboração premiada. Esse novo acordo, inclusive, com a Lava Jato, acabou resultando em investigações contra dezenas de políticos envolvidos em corrupção na Petrobras. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro e organização criminosa ao longo da investigação, mas no despacho, Dias Toffoli reforçou lá que é conveniente o compartilhamento dos documentos e das informações para a ciência das instituições e das autoridades. Então, os órgãos notificados foram Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, Advocacia-Geral da União, Controladoria-Geral da União, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Contas da União e Ministério da Justiça. O encaminhamento dos documentos vai servir para quê? Para que as instituições tomem, a partir de agora, as providências que elas vão avaliar que sejam cabíveis em relação a isso tudo. E através de um post, inclusive, nas redes sociais, o senador Sérgio Moro, alvo dessa petição feita pelos advogados do doleiro Alberto Iussef, ele criticou bastante a decisão de Dias Toffoli. Ele disse que essa suposta escuta ilegal na cela do doleiro, que já virou meio lenda, porque volta e meia vai e vem essa história de que existia, o grampo ilegal tem uma foto muito famosa que circulou, foi publicada em primeira mão pela Folha de São Paulo, ele com vários aparelhos de escuta. Segundo o senador do Paraná, isso se tratou de um fato requentado e que relembrou que um inquérito sobre o assunto foi arquivado pelo então juiz da 13ª Vara Federal do Paraná, Luiz Antônio Boná. O Sérgio Moro, ainda sobre tudo isso e esse episódio, destacou que as especulações sobre o envolvimento dele nessa história, de existir supostamente uma escuta dentro de cela da Polícia Federal no Santa Cândida, aqui em Curitiba, de ocultar provas para investigação, seriam fantasias do advogado de Alberto Youssef e o senador, bastante ativo na rede social, também foi lá no seu poste colocando que o revisionismo histórico da Lava Jato tem um único objetivo, que seria deixar impune todos aqueles que, conforme Sérgio Moro publicou, roubaram a Petrobras e o Brasil durante os governos do PT. Então, todos esses órgãos agora foram provocados, a gente vai aguardar a resposta que vem em relação a essa situação para ver se Alberto Youssef vai conseguir também o que outros investigados da Lava Jato e colaboradores de delação premiada também acabaram garantindo depois, junto à Justiça, que foi uma série de benefícios com, digamos assim, a limpeza, o fim e a extinção das suas condenações, justamente por conectar ali alguns pontos da Lava Jato como ações ilegais e terem este argumento acatado por parte do Supremo e também de algumas outras avaliações, ou decisão individual, de ministro do STF ou alguma outra leitura que venha a ser submetida à questão do pleno. Mas é mais um desdobramento envolvendo a Operação Lava Jato no sentido de desmanchar as decisões da operação a partir de questionamentos em cima do que? Da credibilidade de quem tomou as decisões, conduziu as investigações e tocou o processo da Lava Jato aqui em Curitiba.